Caraca! Pra mim, o skate é um estilo de vida total pra mim, assim, tá ligado? Eu vou andar de skate até não estiver podendo mais, tipo assim, o joelho já não aguentar mais, eu vou com a bunda, igual o Igor de Souza. Ei! 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 Abre as cortinas, consegue ver, ainda o mundo é fora, e chama a pombação, está cansado de se esconder, entere os seus medos e volte ao vivo. Na história, no meio do skate, do underground, começa em meados de 2001, 2002, e no meio do skate, com a galera do conteúdo abuso fazendo quatro bases. A gente começou a executar, né? Porque a gente esperou há anos, tipo assim, apoio e incentivo do Estado, do governo, e a gente não teve. Mas a gente vai ver, vai ver, vai ver e nunca via, tá ligado? Fazer os projetos em coletivo, por nós, por nós mesmo, e é tipo assim, fechar a porta e a gente meteu o pé na janela pra ideia acontecer. Pode botar fogo e acender, a chama que é do povo que quer sim, um pouco de respeito e unir o branco e o preto. Quando a gente fez o primeiro quatro bases, cara, fizeram, tipo assim, eu preciso mexer com a papelada da prefeitura? Fez, fez literalmente de trouxa. Ah, vai não sei na onde do ambiental pedir licença. Aí a gente ia lá, aí, ah, vai não sei na onde, pra pegar isso, tem que ter a assinatura desse cara. Aí vai, o cara vai assinar daqui 15 dias. Aí chegou um ponto que a gente apelou, falei assim, me dá um papel. Fala onde que eu tenho que ir. Ah, você tem que ir em tal lugar, pegar a assinatura e a gente tá pensando, é mesmo? Pegava a moto e ia na saga atrás do cara, assim, tipo assim, vão ver se esses caras tão afim mesmo. E o azar desse que a gente tava super afim. A gente tava muito afim da parada. A gente tava afim, mano, porque chegou um ponto, por exemplo, em Timota, né? Os skatistas foram diminuindo na cidade, ao ponto de ter dois skatistas só. Eu e o meu amigo Kessler, o Keké. A gente viu essa galera sendo meio que extinta, tá ligado? E a gente era o fruto disso e a gente tinha ganhado muita coisa já. A gente já tinha conhecido alguns lugares legais, a gente tinha conhecido pessoas, feito conexões através do skate e a gente não poderia ser tão ingrato de deixar ele morrer com nós, né? Blood, 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 Blood 먹을 tranqü Bru caçete Le effectively Música Curtiu, filho? Demais! Meu nome é Marcos , Souares é conhecido como Té para a galera que escreveu mais antigamente Tchau, tchau.